No início da semana, lancei um vídeo aqui no canal dizendo que a troca do Oscar de la Roya pro Evander Holyfield seria muito pior pro Vitor Belfort. A lógica era simples, são duas lendas do boxe, claro, mas ele foi de um peso leve, que ama noitada e cachaça, pra um peso pesado em forma física esplêndida. Só que não dei a devida importância, o devido peso, à diferença de idade, e ao fato de que Evander Holyfield completa 59 anos no mês que vem. Porque, como diz Dana White, invicto nos esportes de combate, apenas o pai tempo. Esse sim, nunca perdeu. A melhor forma de ilustrar o que tô tentando dizer é com a trilogia Tito Ortiz vs Chuck Liddell. O Chuck, um striker muito superior, surrou o Tito nos dois primeiros encontros, enquanto os dois ainda estavam na flor da idade. Você ainda tem o testemunho do próprio Dana White, que era empresário dos dois, dizendo que o Chuck nunca perdeu um round sequer pro Tito no sparring dentro da academia. Aí, na terceira luta, o Chuck, com 49 anos, bem mais velho do que o rival, caiu no primeiro soco e deu ao Tito Ortiz a sua única vitória por nocaute em pé em 34 lutas profissionais. E essa realidade de que o tempo passa pra todo mundo e o Holyfield, como qualquer outro, não é mais sombra do lutador que foi um dia, daquele cara que dominou o Mike Tyson em 1997, começou a bater pesado ao longo dessa última semana. Em primeiro lugar, nas entrevistas, a gente viu um cara falando enrolado, dificílima compreensão. Gente, o cara treina a boxe desde os oito anos de idade, virou peso pesado, é meio século tomando o soco na cabeça. E depois o choque final, o treino aberto. Apesar de estar em boa forma física, esbelto, o Holyfield se movia como um homem de 60 anos, o normal. Chew Sonnen até chamou a atenção no seu canal que durante uma combinação simples de jab direto e cruzado, o Holyfield chegou a perder o equilíbrio, algo absolutamente impensável pra um lutador do nível dele. E aí, contra adversário 15 anos mais novo, temos um grande problema, porque não estamos falando de um jovem de 20 anos contra alguém de 35. Porque nessa faixa etária, o peso da diferença de 15 anos é especialmente monumental. O físico engole o técnico, o currículo ou o passado. E pra deixar claro, se o Vitor e o Holyfield tivessem a mesma idade ou a mesma quilometragem, uma luta de boxe nem seria justa, é total mismatch. E o que a gente viu ontem no Thriller Fight Club na Flórida foi o contrário. Um dos 10 maiores pesos pesados da história do boxe, que em 57 lutas profissionais perdeu por nocaute técnico apenas duas vezes, caindo em um minuto após a primeira sequência limpa aplicada por um adversário que fazia a sua segunda luta profissional de boxe. O Carrano disse na resenha dele de sexta, e a gente reforçou na live de sábado, que dadas essas novas evidências, essa luta poderia acabar mal. Com uma cara feia pra empresa, que poderia estar vendendo um cara ainda vigoroso batendo num vovô. Só um detalhe, pra quem fez a comparação natural com a luta do Mike Tyson, vale notar que o Mike Tyson lutou com 54, e não quase 59. E o adversário dele tinha 51, e não 44. Pra quem não viu a live, a gente até torceu pro Holyfield estar escondendo o jogo durante a semana e pra luta ser competitiva, porque seria melhor pra todo mundo, até pra própria empresa e pro Vitor. O André até falou que se o Vitor derrubasse rápido, seria de bom tom a sutileza de não tripudiar em cima da lenda caída. O Vitor até agradeceu ao Holyfield por ter aceitado a luta em cima do laço, mas logo em seguida já entrou em modo promoção, abre aspas. Temos 25 milhões de dólares, o vencedor leva tudo, vamos lá. Ei, Jake Paul, pare de correr de mim, sua pequena cadela. Bom, sutileza à parte, a má notícia é que não vai rolar, porque o Jake tem contrato com a Showtime e o Belfort com a Thriller. Sem contar que a luta é bem ruim pro garoto, que tá sendo cuidadoso na escolha dos adversários. O nível do boxe do Belfort é muito maior do que o nível do boxe do Tyron Woodley. O próximo passo do Jake Paul, inclusive, deve ser o Tommy Fury, que é estrela de reality show na Inglaterra, meio irmão do Tyson Fury e também tem pouca experiência em esporte de combate. Belfort, então, disse que o número 2 na sua lista é o Canelo Álvares, né? Atual campeão mundial de boxe, número 1 peso por peso e também não vai rolar. E o número 3, o Oscar de La Roja. Aí sim, uma luta bem possível que role na sequência. Era a luta original desse card. O De La Roja teve Covid e deve ser liberado em breve. Agora, pensando em linha narrativa, faria bem mais sentido se o alvo primário do Belfort fosse o Mike Tyson. Afinal, apesar dos pesares, ele acabou de vencer o grande carrasco do cara. Só abrindo parênteses, como disse no vídeo do Anderson, nem ele nem o Belfort estão interessados na revanche. Então, quando dois não querem, dois não brigam. Descarta. Voltando, por mais que o Mike Tyson não goste muito da thriller, ele já lutou lá também. De repente, dá pra chegar num acordo. E apesar do papo ser bem parecido, Mike Tyson com 55 anos, Vitor Belfort 11 anos mais jovem, é o Tyson. Ele é magnético, atrai as pessoas. Ou será que hoje, depois de vermos o Holyfield sem condição de combate perante alguém mais jovem, a ideia da Liga das Lendas começa a morrer? Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Queria saber de vocês, foi duro de assistir o Holyfield caindo dessa forma? Depois dessa experiência, a gente tem que botar um teto de idade? Ou avaliar melhor o lutador que será colocado nesse tipo de super luta? Ou não? Faz parte do esporte, o cara quis correr o risco, o Vitor foi muito bem e toda a glória pra ele. Quero saber a opinião de vocês, se vocês têm interesse de ver mais desse tipo de combate. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às nossas camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o canal a crescer, considerem virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. E nesse mesmo evento, o Thriller Fight Club, fiz resenha também sobre a vitória do Anderson Silva sobre o Vitor Belfort. Aí sim, caras de idades compatíveis que também vêm do MMA. E pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.